Música Salve povo, aqui é o Zalota com mais um capítulo da nossa saga bizantina e no capítulo de hoje nós vamos conhecer a história do Theodoro II Láscares, o terceiro imperador de Nicea Neste vídeo veremos o início da vida dele, a sua juventude, a educação e os seus primeiros atos públicos como o co-imperador Mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos que dão tapota no like e compartilhem com os amigos que ajudam demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos, eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos Por isso recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para entender melhor a história ou vocês podem assistir a qualquer outro dos vídeos que estão na videoteca do Zalota tem várias sagas e mini-sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia Me sigam no Instagram, arroba o Zalota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal quando os vídeos forem postados e também participar das enquetes para escolher os especiais de quarta Vídeos todas as quartas às 20h com os especiais e nos sábados às 17h com a saga bizantina Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação Então vamos para a história do Theodoro II, ele que reinou de 1254 até 1258 Seu nome que era Theodoro II Ducas Láscares, ele nasceu em Nisseia no ano de 1221 ou 1222 A gente sabe se foi precisamente no final de 1221 ou se foi no início de 1222 Ele que era filho do João III Ducas Vatatsis e Irene Ducas Láscarina Consequentemente ele era neto do Theodoro I Láscares por parte de mãe Ele que foi o filho único do casal e teve uma verdadeira educação real Falando na educação dele, a educação primária que o Theodoro teve iniciou em 1228 Ele já começou estudando a Bíblia, ele decorou vários textos bíblicos, rezava três vezes por dia E ele sabia de qual os salmos e as parábolas de Jesus E isso ele levou a sua mente até o final da sua vida Em 1230 ele passou a estudar com um tutor que ele não gostava desse tutor E o tutor igualmente também não gostava dele Criticava bastante, chamava ele de tagarela Bom, o Theodoro teve aulas de gramática E foi o que levou ele a ter um interesse em estudar etimologia Etimologia que seria o estudo da origem das palavras Ele também teve aulas de retórica, poesia, lógica, matemática, geometria, astronomia E estudou música por três anos O tutor dele zombava do Theodoro Porque o Theodoro gostava muito de filosofia E não tinha muito interesse em se dedicar aos estudos sobre estratégias militares E também sobre diplomacia Que eram fundamentais para um imperador Bom, o Theodoro gostava de se divertir caçando e também jogando polo Aquele esporte que vocês devem conhecer O cara fica em cima de um cavalo, enfim, um taco lá Até numa bola Foi inclusive um esporte criado pelos sassânidas Em 1235, após o acordo entre o João Vatatsis e o João II Assen Que é o rei da Bulgária O Theodoro casou-se com a princesa búlgara Helena E aí o casamento formalizou essa aliança entre os nicenos e os búlgaros Contra o Épero e o Império Latino Quando o João II Assen mudou para o lado latino Para impedir o crescimento de Nicea na Trácia Tudo isso foi mencionado no vídeo anterior Levou o Theodoro a não confiar mais no sogro dele E foi até o cambúlgaro falecer Então ele não confiou mais no sogro Bom, o Theodoro se tornou depois aluno do Nicephroblemides Esse personagem que foi mencionado no vídeo anterior Participando naquelas negociações com a Igreja Católica Na tentativa da fusão entre as duas igrejas Bom, com o Blemides ele teve aulas de filosofia O Blemides que era um abade do mosteiro de Éfeso E seguidor da escola de Aristóteles Isso vai ter um grande impacto para Theodoro Principalmente porque Theodoro vai escrever E vai escrever muito no futuro E isso vai sempre trabalhar em sinta Com a questão do Aristóteles Que era a potencialidade e a atualidade Por isso que eu coloquei até no título O novo Marco Aurélio O imperador filósofo No ano de 1240 O Blemides foi acusado de peculato por um aluno Bom, apesar disso O Vatatis evitou a prisão do Blemides Mas o Blemides deixou de lecionar Bom, apesar de não estar mais dando aula O Theodoro continuou visitando regularmente O seu antigo mestre E trocou correspondências com ele Depois Blemides foi substituído por um outro doutor Um pouco mais jovem Também já foi mencionado aqui no vídeo passado Que foi o Jorge Acropolita E ele tinha nascido em Constantinopla E teve todo aquele contato com o mundo latino E trouxe novas ideias Novos ensinamentos que estavam sendo praticados Lá na Europa Ocidental E com o Acropolita O Theodoro concluiu seus estudos Com lógica e também com matemática Bom, conforme eu falei no vídeo passado A mãe do Theodoro faleceu no início de 1239 E o João se casou com aquela jovem Constança Que era filha do Frederico II Que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico E depois ela mudou o nome para Ana Bom, como eu disse Ela era ainda uma adolescente Dizem que ela tinha 14 anos Outros dizem que ela tinha 10 E aí no caso o Theodoro Ele acabou se envolvendo em um escândalo Com uma das damas de companhia da sua nova madrasta Que ela era italiana Então ele teve um caso com essa moça Isso a gente vai falar um pouco mais à frente novamente Ela se chamava Marquesina Inclusive ela passou a utilizar sapatos roxos E os enfeites também no cavalo que ela usava Ela cavalgava que também eram enfeites roxos Bom, e essa cor roxa era a cor imperial Só a família poderia utilizar Então polêmicas aí que a gente vai ver mais na frente E teve confusão com um governador Bom, a juventude do Theodoro Bom, conforme a tradição dos antecessores O Vatatis ele coroou o Theodoro Como seu co-imperador Apesar de que segundo historiadores da época Não aconteceu uma cerimônia oficial De coroação do Theodoro Mas mesmo assim Em várias cartas Nesses períodos da década de 30 A início da década de 40 Eu digo dentro do ano de 1200 1230 menos o 40 Ele teria sido mencionado Como minha majestade imperial Outra confirmação da autoridade do Theodoro Era que ele concedeu terras e salários E também ele interveio em disputas legais Bom, aconteceu uma situação Que foi com o Blêmides Seu antigo mentor Que a pedido do Blêmides O Theodoro ordenou que o Niséfaro II Que era o bispo de Épiro Ele devolvesse um pedaço de terra Que havia sido comprado ilegalmente Do mosteiro do Blêmides E aí durante a ausência do Vatatis O Theodoro ele presidia sessões de conselhos E chegava até a indicar candidatos Para cargos vagos na igreja Quando João Vatatis Sitiou novamente Constantinopla Em 1241 Ele percebeu que não conseguiria Tomar a cidade E aí foi que o Vatatis Iniciou aquele acordo de paz Com os latinos E o Theodoro estava presente Naquelas reuniões com os latinos E em junho foi feito O acordo de paz Que durou dois anos Bom, naquele mesmo ano De 1241 O sogro do Theodoro João II A.100 Ele faleceu E acabou enfraquecendo a Bulgária Sem um grande líder Aí o Vatatis Nessa mesma época Também lançou um ataque Contra o Épiro No final de 1241 Mas antes de sair Para essa campanha Ele nomeou o Theodoro Como tenente da Ásia Menor Ou seja, ele ficaria Na verdade Governando a Ásia Menor Na ausência do pai Bom, seguindo os passos Do pai e do avô O Theodoro ele formou Uma corte itinerante Onde ele saiu visitando Várias cidades e vilas Na Anatólia Para ver como é que estavam As situações Nessas vilas aí Bom, nessa época O general mongol Baixu Ele atacou o sultanato Seu Jússida de Rum E capturou a cidade De Erzurum E aí o Theodoro informou Ao João Do que estava acontecendo Só que o João estava em pleno cerco Em Tessalônica E mesmo sabendo Dessa chegada dos mongóis Ele se manteve Naquele cerco E acabou se dando bem Porque ele venceu O João Duca Escomeno Que renunciou Ao título de imperador De Tessalônica E se tornou Um déspota De Niceia Bom, aí os mongóis Lançaram uma nova campanha Contra os seus Jússidas E derrotaram O sultão Seu Jússida Caes Cosrói II Na batalha De Cossidag No dia 26 de junho De 1243 Bom, os seus Jússidas Tiveram que pagar Um tributo anual Para os mongóis E Niceia Permaneceu como O único estado Independente Dos mongóis Mas não se sabia Até quando Os nissenos Estariam ilesos Num ataque Dos mongóis Enquanto isso Niceia Esteve sempre Mantendo uma diplomacia Com os mongóis Então por isso Como eu falei No vídeo anterior É possível Que o João Vatatis Tenha pago Alguma quantia Para que os mongóis Não incomodasse Lá os nissenos Bom, o Vatatis Encarregou Teodoro Novamente De administrar A Ásia Menor E ele lançou Uma nova campanha Militar Dessa vez Na Trácia Em 1246 Bom, o Vatatis Conseguiu capturar A cidade de Serres E o povo De Tessalônica Que não quis arriscar Sofrer um cerco Prolongado Abriu os portões Da cidade E permitiu A entrada Do Vatatis Que foi Homenageado Pelo povo Como a maioria Das cidades Também Ficavam na Macedônia Levando O imperador De Niceia A dobrar O tamanho Do território Do império De Niceia Que ele havia herdado Do seu sogro Teodoro I Bom, com relação Aos amigos Do Teodoro O Teodoro Ele teve a sorte De ser da geração Que os seus amigos Também eram De ter nascido Pós a queda De Constantinopla Então não sofreram Aquela humilhação De ter perdido Seus territórios Para os latinos De terem que se Exilar Em outro território E viver em Niceia Então eles tiveram Muita sorte Que no caso Seus pais E avós Não tiveram Bom, os amigos O ajudavam muito Em vários períodos Da vida Do Teodoro Porque ele sofria Muito de ansiedade E também de depressão Então ele tinha Esses momentos Muito por conta Daquela questão Da responsabilidade Que ele teria Ao assumir o trono O melhor amigo Do Teodoro Era Jorge Musalon Que esteve Nessas comitivas Que o Teodoro Fez pela Ásia Menor Durante a sua vida O acompanhou Desde a infância E acabou se tornando Um alto funcionário Durante o reinado Do Teodoro II Bom, outros amigos Que o Teodoro Tinham Eram os irmãos Do Jorge Que era o Teodoro E o Andrônico E esses amigos Do Teodoro Não agradavam O Blêmides Que os consideravam De uma origem Desprezível Bom, eles eram Também músicos E cantores Talentosos Mas o Teodoro Também tinha Outros amigos Confidentes Que eram Filhos de altos Funcionários Aí já um pessoal Já de um nível Social mais alto Bom, o Teodoro Ele tinha Uma certa Arrogância Pela posição Que ele tinha Então ele gostava De zombar Dos bispos Pelos Seus discursos Onde os bispos Se auto Engrandeciam Se colocavam Nas alturas Diziam que os bispos Tinham discursos Bárbaros E faziam Declarações Heréticas E também Ele gostava De zombar Por conta Das aparências Físicas Que esses bispos Tinham Mas ele também Sofria zombaria No caso O bullying Como a gente fala Hoje em dia Dos seus colegas Que também eram Estudantes Pelo seu estilo Quando ele discutia Filosofia E também Existiam comentários Feitos contra ele Feitos por bispos E aristocratas No caso Aquela aristocracia Militar Que apoiava O João Batazzi Então era perigoso Esse tipo de comentário Bom O primeiro Foi o bispo De Éfeso Que era Unicéforo Que repreendeu Teodoro Por seu orgulho No caso Até sua arrogância E por ele Não fazer O jejum Como ele deveria Estar fazendo E ele também Foi alvo De um comandante Militar Que fez comentários Desrespeitosos A respeito Do futuro Imperador Bom A relação Do Teodoro Com o governador De Tessalônica Aí a coisa Foi muito tensa Ele se chamava Se também Teodoro Era o Teodoro Fili E o Fili Havia divulgado Cartas E coisas A respeito Do Teodoro Falando Que o Teodoro Teve um caso Com uma mulher Misteriosa Que é justamente Aquela dama De companhia Da madrasta dele E aí o Teodoro Acusou O Fili Vou chamar ali Teodoro Para ficar repetitivo Teodoro O Fili De Teodoro O Fili De ter Eliminado Um amigo Pessoal dele Do caso Do Teodoro Futuro Imperador E esse amigo Dele Chamava Tríbides Bom O destino Do Tríbides De ter sido Eliminado Pelo governador De Tessalônica Indica Que o Teodoro Já estava enviando Pessoas De confiança Dele Para os territórios Que haviam sido Recém conquistados Pelo João Vatatis Ele já estava ali Querem saber O que se passava Nesses territórios Se alguém estava Falando mal Do pai dele E tal Essas coisas Mas aí ele acabou Entrando Nessa colisão Com o governador De Tessalônica O Teodoro Fili Bom E aí Esses comentários Que o Fili fez Chegaram aos ouvidos Do Blêmides Que não tolerava Essa tal Conduta Afetiva No caso Um caso Extraconjugal Em 1248 O Blêmides Ele proibiu A entrada De Marquesina E sua comitiva No mosteiro De Éfeso Lembrando Marquesina É a suposta amante Que o Teodoro teve E aí Depois ele enviou O Espelho Dos Príncipes Que era um livro Escrito na Idade Média E ele depois Foi sendo atualizado Até a Idade Moderna E falava sobre Comportamento E regras Para os reis E tinha o título De Estátua Imperial Ele mandou Uma edição Para o Vatatis E também Para o Teodoro Alertando Sobre a luxúria E o desperdício De dinheiro público Bom O Teodoro Nunca conseguiu Convencer O seu antigo Tutor De que ele Era inocente O que é que vocês acham? Será que o Teodoro Realmente teve Esse caso? Coloca aí embaixo Nos comentários Agora o caminho Dele para o trono Bom Vatatis Se preparava Para mais Uma Tentativa De conquistar Constantinopla Mas aí O governante De Épero Que era o Miguel II Do Comeno Ducas Atacou Os territórios De Nicea Na Macedônia Na primavera De 1252 Então Vatatis Colocou Novamente O Teodoro Como o rei Da Ásia Menor E aí Ele lançou Um ataque Contra O Miguel II Que acabou Recuando Para o Épero Bom Nessa mesma época Helena da Bulgária Esposa do Teodoro Faleceu Inesperadamente No final de agosto E aí O Teodoro Ficou de luto Por mais De 40 dias Que era o habitual Os 40 dias De luto E aí Ele parou De fazer jejum E só se vestiu De preto Por ordens Do pai Bom A perda Da esposa Apenas aumentou A depressão De Teodoro Que se isolou No palácio E dedicou O seu tempo Aos estudos Filosóficos E a escrita E ele só Retomou As visitas A Ásia Menor Em 1253 Bom No início De 1253 Conrado Que era O filho Do Frederico II O imperador Do sacro Império Romano Germânico Ele Mandou Os parentes De Bianca Lancia Quem não se recorda O vídeo passado Ela era Amante Do Frederico II E mãe Da Ana No caso A consorte Do império De Niceia E madrasta Do Teodoro Então Esses parentes Da Ana Foram para onde? Justamente Para Niceia Buscar Ali abrigo No caso exílio Na terra Onde vivia A consorte Que era parente Deles E aí Eles foram Para lá E aí Como o Vatates Estava fora Estava na trácia Fazendo uma campanha O Teodoro Recebeu Esse pessoal E deu abrigo A eles Só que aí Pouco tempo Depois O Conrado Mudou de ideia E aí Mandou Um erudito Chamado Bertold De Ronenburg Para ir Buscar Esses parentes De Lancia Lá em Niceia E negociar O retorno Desses exilados Só que Enquanto Aguardavam O retorno Do Vatates Da trácia Para negociar Essa história Toda O Teodoro Como você já sabe Era fanático Por filosofia Ele vai ter Várias conversas Sobre o tema Com o Ronenburgo E o Ronenburgo Ele vinha trazendo Também novidades Que chegou Na Europa Ocidental Os estudos Dos clássicos Filósofos gregos Acabou se intensificando Esse estudo Lá na Europa Então ele estava Extremamente interessado A respeito Desses estudos Da filosofia Clássica Grega E claro O Teodoro Que era um especialista No assunto Era fanático Por filosofia Teve várias conversas Com ele E aí Isso aumentou O orgulho Do Teodoro Pela sua herança Ancestral grega E aí ele decidiu Publicar As suas próprias obras Ele já escrevia Mas escrevia Para ele mesmo Então ele decide Começar a publicar E aí Vatatis Retornou Para Nicea Em dezembro De 1253 E no início De 1254 Ele adoeceu Repentinamente E nunca mais Se recuperou Totalmente Bom Essa doença Do Vatatis Acabou Antecipando No caso A coroação Do Teodoro Que já tinha sido Coroado Mas não oficialmente Mas no caso Do que o Teodoro Assumisse A posição De imperador E a responsabilidade Mesmo assim Não o impediu De continuar Publicando As suas obras O Vatatis Ainda estava Vivo Quando chegou Em Nicea A notícia De que os mongóis Se preparavam Para uma nova Campanha Na Ásia Menor E agora Caberia Ao Teodoro Segundo Atuar E responder A altura Esse ataque Mas isso Nós veremos No próximo sábado Finalmente Veremos Como foi O reinado Do Teodoro Segundo Bom Espero que vocês Tenham gostado Que vocês Tenham entendido Estarei retornando Agora na próxima Quarta-feira E o pessoal Pediu Então a gente Tem que atender E vamos ver A história Dos povos Do mar Na próxima Quarta E no especial E no sábado Que vem Teremos A segunda parte Dessa história Com o Teodoro Segundo Vatatis E vamos ver Como foi O reinado Dele Como a gente Já viu No início Do vídeo Foi um reinado Curto De apenas 4 anos Bom Então estarei Retornando Na próxima Quarta Quem quiser Ver o vídeo Extra Do Curta Com Zelota Já está disponível Na área De membros Só clicar No botão Azul Embaixo Da tela Ou no link Que está Na descrição Vou ficar Por aqui Um abraço Zelota Até lá Falou pessoal Tchau